Rê, 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 Rê! O caralho é para a paz... Vem Gael. Chama. Gael. Só tem de jeito, ó. Isso aí, é louco! Vamos ver, família, vamos ver o Rena. Vamos não carravar, rapaziada! Vamos não carravar, hein! Olha o pipa aqui, mano. E aí o dado de dedo? Vamos ver quem vai pegar. Vamos perder o jogo mesmo. Ó, também não manda o que os caras falam, família. Não olha pra trás, isso aqui vai passar bem aqui, só vai pra frente aqui. Ah, foi pra lá, véi. Olha a família que aí no moquinho também, ó. Esse cara tá maltoso. Aqui atrás o Israel tá pegando, mano, muita família, muita coisa, muita coisa. Ó a raiva aqui, ó a raiva aqui, ó a raiva aqui, vamos ver. E aí, vai subir lá então? Ixi, a raiva passada, ó. Tomou, tomou. É melhor levar... Ouça aqui. Ouça? É isso também. É uma bagunça aqui, ó. É uma baguncinha. Combre a meira. Olha os caras, a gente tá nem fazendo sacrifício pra pegar os pipa lá. Você tá caindo do lado deles. Eles vêm, mas... É família, vamos ver aqui, ó. Vamos ver. Ó, ó. Tá, boy. Olha ela aqui, ó. Tem um mochinho aqui, ó. Hã! Foi, olha. Aí. Tá top Цulhão aqui. Ó, o pé está naquela linha. Muita, t 알려ia. A gente vai parar, ó. Parou. A gente quase deu certinho. Só trazendo a calma agora que vem. Ixi, ó. Tenteando, tenteando. Olha, quase o vermelho pega, mano. O vermelhão virou e... ó, outro mandado aqui, ó. Aí, família, o laminado aqui vai virar, ó. Calma. Vai pra você aqui do lado. Espera aí. Ai. O cara atravessou o relo, ó. É, família, o laminado, ó. Ele joga tudo pra direita e vira puxando a 300, ó. Só serral. Tô bem dourado já. Ó o taqueadão aqui, ó. Fé no top. Vamos ver. Vamos ver. Ó o neand aí, ó. Tá vendo o relo. Nossa. Ele cortou aqui, ó. Outro, 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 outro. Vai, caralho. Vai, caralho. Ele tá travado lá, ó. Leva lá pro boy. Vai, ó. Só não põe o seis por causa dessa linha, mano. Vai lá. Aí, família. Esse cara ganha laminadão aqui, ó. Vaza lá, ó. Pega, lá nos outros. Vá lá nos outros, ó. Já vai pagar o dinheiro. Ele ficou. Ei, ribu! É, dois. Vai ninguém tem inserido. Ei, другito. Altor, outro aqui, ó. Uuuh! Vamos ver, família. Os caras lá. Vamos ver, vamos ver. Esse peixinho quer pegar. Pegou na rabiola. Foi parcelado. E vamos que vamos, família. Aí o cara com chicote. Aí é apelação, hein, família. Ó o chicote. Ó lá, vai passar o chicote, ó. Ó o chicote tá na linha do outro aí, né, ó. Cortou o vermelho. Ó na linha do outro ali, ó. Cadê? Na linha de qual? Ó o ladãozinho no Deadpool aqui, ó. Ó o azul. Ó o rela. Ó o chicote, ó o chicote. A esposa de gerente e prende o chicote na laje ali, ó. Aí, família. Ó lá, vai que a gente dá. Uia, quase cortou. Ó lá, ó. Minutozinho e rola, fi. Ó o laranja aí, sim, mano. Ó o laranja aí, sim, mano. Aí tem duas aulas. Vem embora, tá? Vem embora, vem embora. Vem embora, vem embora. Vem embora, vem embora, vem embora. Aí sim, família. Chama. E a menina, ó, tá? A menina ali, ó. Cês achar que mudou, ó? Caçou, filho? Ó o da rua, já pegou na rua. Aqui na sombra, ó. Ó lá, pegando a rua. Põe pra cá, carretilha. Ó lá, ó lá, pegando a rua. Chama aí. Não sei falar ele não. Só daí o menino tá aqui. Uma direção. Aê, cortou. Tá ruim, já parou, família. Ó, ó, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, rola, ó. Abriu, abriu. Cê é louco. Aulas, Henrique. Aulas? Aulas? Eu vou pegar o tutorial agora. Aulas, cê é louco, filho. Esquece. A gente mata sem pina aí, ó. Pega. Aí, ó, manariga da comida, ó. Ó, outra, outra, outra. Ó lá, cadê, ó? Ó lá. Vamos ver, ó. Tá o verdinho, tá na linha. Ih, agora foi. Ó lá, tomou, rapaziada. Cê é louco, da hora. Dá hora, cê é louco. Aí, família, cê é louco. Cê é o quê? 28? 26? Ah, porra, mano. Cê é louco. Aí, ó, subindo, ó. Bambu, bambu no meio do jereco. Daqui a pouco vou mandar um barulho pro alto, hein, família. 50 metros de rabo, ó. Vamos ver se vai dar bom. Filma aqui, ó. Cê é louco, top. É, deixa subir os picas, meu. Olha, chama. Será que os caras vai deixar erguer? Vamos ver, vamos ver se vai dar tempo de sair a rabiola da laje. Será que vai? Ó, a rabiola saiu agora, hein. Tá valendo. Vamos ver, família. Ele tá no ceró, tá no ceró, ele aí, família, ó. Ó lá, já cortaram cinco centavos da rabiola. Ó lá, agora o... Aí o outro deu um arrancão, cortou. Pamão, pamão. Aquele pamão. Aí, família. Vamos ver se vai durar bastante tempo. Ó, esse cara não vai deixar erguer, não. Ó, esse cara não vai deixar erguer, não. Ó, outro peixinho aqui, ó, o peixinho aqui, ó. Ai, toma, paradinha de irmão. Chicou e parou. Aí, o peixinho passou mal, hein, família. Ih, embramou. Agora vai dar ruim, família. Agora o peixinho cortou lá, ó. Um tirantão. Ó lá, os caras estão... Eita, prelo, ó lá, a bagunça, família. Ó, bagunça, bagunça. Os caras baixaram lá, já, ó. O vermelho lá já cortou a rabiola, família. Tá erguendo aqui, ó. O vermelhinho já cortou a rabiola ali. Vamos ver, né? Ó, o pretinho vai pegar. Já passou, já. E foi. Aí, família. Aliás, o que tá em cima do muro. O pipa lá que eu falei que era muito louco. Olha, não é vazado, não, ó. Mas no alto o bagunça tava bonitão, filho. Agora, ó, só do retex. Olha aí, família do Serginho aqui, ó. Largou na tua capa. Eita, rabiola, amiginho. Olha lá, o Serginho quase fez em Brameira, ó. Agora tomou, olha lá. Olha lá, tomou o relo, queria fazer em Brameira. Aquele jeito, né, filho? Porque eles vão não olhar mais pro cara. Olha lá, os moleques ali da loja ali, ó. Já baixou o piloto do Serginho, ó. Já põe o outro ali, ó. Até a la próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.